Olá pessoal, essa é a parte 3 do tópico Radioterapia de Intensidade Modulada. Neste vídeo em questão eu vou falar sobre algumas recomendações no planejamento de intensidade modulada e das vantagens e desvantagens de planos com MRT e VIMET quando comparados com 3D. Em MRT parte 1 eu falei sobre fluência não uniforme da radiação e planejamento inverso e na parte 2 a entrega, como é feito, a entrega dos feixes de intensidade modulada. Links estão na descrição deste vídeo aqui. Então do planejamento de intensidade modulada, as recomendações, nós começamos pelo delineamento, pelos contornos e a gente sabe que com intensidade modulada, com esses planejamentos, o número de estruturas que temos que fazer contorno é muito maior e se tornou muito mais exigente nós fazermos isso com precisão, então precisamos da ajuda de imagens auxiliares muitas vezes e usar protocolos e atlas como o do RTOG e as recomendações do ICRU83. É esperado também uma maior dose heterogênea no PTV devido à fluência não uniforme da radiação. Para energias é recomendado 10 ou menor que 10 pela penumbra do feixe de radiação ser menor e para evitar a produção de nêutrons, porque os sistemas de planejamento não levam em consideração a dose dada pelos nêutrons. Na avaliação de plano, não muda do que fazíamos no planejamento de 3D, nós precisamos começar pela avaliação visual, avaliar a distribuição de dose em cada corte, avaliar a entrada e saída dos campos em órgão de risco, avaliar as unidades monitoras por campo ou arco. Então isso continua sendo a mesma coisa e continuaremos fazendo com o planejamento de intensidade modulada. O que é exigido, de acordo com o ICRU83, é melhor dizendo, recomendado, é a avaliação do histograma dose volume, porque agora nós temos volumes e precisamos avaliar a dose nesses volumes. A dose no PTV, a dose nos órgãos de risco e nos órgãos de risco, se estivermos trabalhando com órgãos cereais, ficarmos atentos à dose máxima que chega naquele órgão. Para os órgãos paralelos, a gente vê a questão de dose volume, dose média, isso então vai depender dos órgãos de risco que estão próximos ao alvo. Se estivermos fazendo um planejamento de VMAT, é recomendado em média dois arcos, parcial ou total, isso vai depender do seu alvo, do tamanho do seu alvo, da localização do alvo, dos órgãos de risco, aonde eles estão, a proximidade com o alvo. Pede-se que faça diferente angulação do colimador para cada arco e a razão disso, que a angulação diferente do colimador minimiza o efeito Tongue & Groove e a transmissão entre as lâminas. Se estivermos trabalhando com MRT de gantry fixo, MRT convencional, que a gente só chama de MRT, usar de quatro a nove campos, normalmente campos com separação maior ou igual a 15 graus, evitar campos paralelo oposto, uma recomendação da APM. E por que a questão do campo paralelo oposto? Porque, segundo eles, diminui a conformação da dose ao alvo, a facilidade em conformar a dose ao alvo e isso aumenta a dose alta fora do nosso PTV. A última coisa que eu quero dizer, antes de passar para o próximo tópico, é que nós como planejadores, como responsáveis pelo planejamento, é que vamos ver essas recomendações e usar aquelas de acordo com o caso que temos, porque essas, como são faladas, são apenas recomendações e elas não deixam de ser recomendações muito importantes e que a maioria dos serviços usa. Mas, em um caso ou outro, nós podemos fazer alguma alteração, como no tipo de campos paralelo oposto com MRT de gantry fixo. Pode ser que você tenha que trabalhar com um campo paralelo oposto ou com mais de nove campos. Então, por isso, fica a critério do planejador que é responsável por aquele planejamento, por aquele caso, decidir o que é melhor naquela situação. Então, aqui nós temos uma figura do livro do Camargo, que é o Planejamento e Radioterapia 3D, eu copiei essa figura de lá, se vocês forem nesse livro, vocês vão encontrar lá, onde ele mostra as etapas de um planejamento de 3D comparado com as etapas de um planejamento de intensidade modulada. E só olhando os blocos aqui, a gente já vê que num planejamento de intensidade modulada já se tem muito mais etapas. A gente vê que o primeiro aqui é o contorno da região de interesse no 3D, então é na intensidade modulada, é a mesma coisa, só que o número de contornos num planejamento de intensidade modulada é muito maior. Então, vai-se mais tempo aqui fazendo esses contornos. No 3D, o próximo passo seria a definição de constraints e a seleção dos parâmetros do feixe. Na verdade, essa definição de constraints é o que o médico conversa com nós, os planejadores, e fala, não, eu quero isso, aquilo, aquilo outro, e a gente também tem as tabelas com tolerância de dose para os órgãos. Então, a gente já sabe de antemão que pode, que não pode chegar. Daí a gente vai definir os feixes, né, as características do feixe, angulação, se vai pôr um filtro, se não vai pôr filtro, né, o que que vai usar ali, qual que é a energia. Então, nós definimos as características do feixe, trabalhamos com os pesos, né, de cada campo, e podemos usar energias mistas, né, e com isso calculamos a dose e avaliamos o plano, né, com isso, com aqueles constraints que a gente já tem. E tá de acordo? Tá, não tá, vai fazer tudo de novo, vai alterar os parâmetros do feixe de novo para poder chegar em uma distribuição de dose melhor. No planejamento de intensidade modulada, né, MRT ou VIMET, nós vamos fazer a definição de constraints, mas ela não vai ficar só na nossa cabeça mais. Nós vamos colocar, entrar esses valores no programa, né, no sistema de planejamento inverso. E ele vai pegar esses valores que a gente entra, que a gente... E vai inserir na função objetivo ou função custo, e com isso trabalhar para chegar na fluência dos feixes, né, como que vai entregar essa fluência não uniforme da radiação. Depois disso, na hora que o sistema de planejamento termina, nós temos que passar, se vamos tratar com colimadores multilâminas, como a gente conversou na apresentação, na parte 2, nós precisamos passar pelo algoritmo de sequência de movimentos de lâminas, que vai passar para essas movimentações e, com isso, logo em seguida, computar essa dose. Aí vamos avaliar a distribuição de dose, o DVH, vamos ver se está de acordo com aquilo que a gente tinha planejado inicialmente. Não tá, nós vamos voltar e fazer algumas alterações. ou nos contornos, ou fazer algumas alterações, colocar mais contornos para ajudar na otimização, né, anéis, essas coisas. E vamos ver a definição de constrência, ela também, ela é realística, né, se dá para trabalhar com aquilo, precisa mudar. E assim nós vamos nessas etapas. Então a gente vê que um planejamento de intensidade modulada, ele requer mais tempo, que começa lá nos contornos, né, e até você fazer a avaliação do plano. Comparando o plano de MRT com o de 3D, desvantagens do MRT com o gêntree fixo, a maior desvantagem seria o número de MIUS alto por campo. E isso ocasiona aumento da radiação espalhada e fuga da radiação fora do campo de tratamento, um longo tempo de tratamento, né, maior e MIUS por campo, mais tempo de tratamento. E isso pode gerar movimento do paciente na mesa, pelo tempo que ele fica lá, que é o intra-fraction motion. E isso também é um problema. Da desvantagem, de forma geral, né, do MRT ou MRT ou EVMET, tanto faz aqui no caso, não é somente o que ele com o gêntree fixo, pode ser o EVMET também. Ok, é o maior tempo de planejamento, como a gente viu por aquele esquema, né, no livro do Camargo. Requer o delineamento de vários volumes anatômicos, a gente já falou sobre isso. Um controle de qualidade mais exigente com a intensidade modulada, né, tolerâncias menores para a intensidade modulada. Um aumento da dose integral no paciente como um todo, né, que é o Total Body Integral Dose. Então, pensando nisso, né, com tantas desvantagens no tratamento, em usar o MRT e o EVMET, quando se compara com o 3D, por que que ele ficou tão popular? Pelas vantagens, né, vantagens deles se sobrepõem, são menos, o número de vantagens é menor que o número de desvantagens, mas elas são muito importantes. A primeira é a dose mais conformada ao alvo, né, você consegue uma dose mais conformada ao alvo, principalmente alvos irregulares de formato complexo. E a maior vantagem de todas foi a redução da dose nos tecidos sadios, né, diminuir a toxicidade dos tecidos, nos tecidos sadios. Então, permite-se muito mais coisas com isso, né, uma qualidade de vida melhor àquele paciente. E com isso tudo, né, que essas duas grandes vantagens aí, com a dose mais conformada ao alvo, e reduzir a dose nos tecidos sadios, é possível, então, com a intensidade modulada, o aumento da dose de tratamento no alvo, né, isso é aumento da dose de tratamento, aumento, né, da morte daquelas células cancerígenas. E, mais, né, como tudo tem um mais, essa questão do aumento da dose de tratamento também traz questões importantes. E é extremamente importante ter um ótimo controle de qualidade Q-A, né, que é o Q-A da máquina, ou Q-A de paciente, mas tem que ser um controle de qualidade excelente, porque nós estamos falando de doses mais altas, né, e um sistema adequado de GRT, que é a imagem guiada em radioterapia, que nós usamos durante o tratamento. Então, essas são as referências que eu usei, e é isso que eu tinha para passar para vocês. Até o próximo vídeo.